Gustavo Meis nos escreve dizendo que toda vez que esbarra com o cavalo ele acaba pisando na cola e perdendo alguns fios. Não sabe o que fazer, não sabe como prender a cola, por isso pede a nossa ajuda. Para ajudar o Gustavo procuramos um homem campeiro que entende do tema. Nós vamos fazer um nó aqui, que é um nó que tradicionalmente se chama que o nó de correr boi, ou seja, um nó de trabalho, que ele produz um encurtamento na cola. Não rebenta o fio? Não rebenta porque a gente pega, não precisa desfiar a cola, pega a cola como um todo, enrola, torce bem e ata e ela fica na ponta do sabugo, como a gente diz. Gilberto começa alinhando os fios até o fim da coluna vertebral, conhecida popularmente como sabugo da cola. A partir daí, torce bem firme no sentido da direita para a esquerda. Passa então a mão direita por baixo. Passa a mão por dentro do nó. Para quem está acostumado, simples, mas para quem nunca fez. É, não ficou lá essas coisas não, mas quem sabe com um pouco mais de treino, eu até aprendo uns nós mais elaborados. Música 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 Obrigado.